Olá, meu nome é Daniel Jesus, sou o secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia. Através desse vídeo, desejamos informar vocês sobre o ensino à distância em farmácia. O Conselho Regional de Farmácia não é contra as modalidades modernas de ensino, mas farmácia é um curso multidisciplinar, que preza pelo contato paciente, profissional, que preza por perícias laboratoriais extremamente sensíveis. Então, o ensino à distância de farmácia seria execuível nas atuais conjunturas? O Conselho acha que não. O ensino de farmácia à distância vem precarizar uma profissão que foi construída a duras penas graças às exaustivas horas em laboratórios de análises clínicas, ao contato clínico com o paciente, que poderia ser perdido com essa modalidade. Essa modalidade poderia ser usada em algumas disciplinas ou no ensino de pós-graduação em alguns momentos. O Conselho Regional de Farmácia, preocupado com a qualidade dos serviços prestados e a segurança do paciente, ele vem manifestar a sua posição contrária, mas aberto à sua opinião. E você, farmacêutico, o que acha do ensino à distância em farmácia? Deixe aqui a sua opinião, a sua dúvida, que será um prazer responder nos próximos vídeos. Esse é o CRF de todos.